Cara, na boa, eu tenho amigos que falam, cara, não tem nada como festa gay. Mais amigos héteros? É, e mulheres, né? Mulheres principalmente. As nossas festas têm mais qualidade, são muito divertidas. Não tem aquela... é muito difícil você ver briga. As pessoas vão pra se divertir mesmo. Então, acho que a gente faz festa boa, entendeu? Isso com certeza. E eu acho que a gente evoluiu tanto, acho que... Edu, me explica aqui uma coisa. Gente, o Edu é meu amigo há muitos anos. E você, RP, tem agência, faz festa. Como que você denomina seu trabalho hoje? Cara, eu acho que eu criei um... Assim, no nosso meio, quem trabalha com comunicação é multifuncional. Tem que ser multifuncional, né? Então, acho que eu criei um formato, assim. Usando a minha experiência e as minhas formações, eu criei um formato. Eu trabalho com estratégia de imagem e, paralelamente, faço festas. Nesse período de pandemia, a gente ficou um tempo parado, mas estamos voltando, né? Precisamos. É mais ou menos isso, assim. Trabalho com estratégia de imagem, marketing de influência, agenciamento, RP. O Edu, olha só. Em 1901, ocorreu o primeiro baile gay no México, conhecido como Baile dos 41. Quando as autoridades descobriram, né? Invadiram o baile, tinham 41 homens dentro do baile. Que eles foram detidos. E aí, eles foram obrigados a barrer as ruas da capital mexicana com as roupas que tinham usado na festa. Putz. Enfim, eram outras épocas, né? Você acha como que são as festas hoje no Brasil gay, em São Paulo, por exemplo? O meio gay ficou... tem crescido muito e as festas têm crescido muito porque a gente faz festa de qualidade. Cara, na boa, eu tenho amigos que falam, cara, não tem nada como festa gay. Mas amigos héteros? É, e mulheres, né? Mulheres principalmente. As nossas festas têm mais qualidade, são muito divertidas. Não tem aquela... é muito difícil você ver briga. As pessoas vão pra se divertir mesmo. Então, acho que a gente faz festa boa, entendeu? Isso com certeza. E eu acho que a gente evoluiu tanto, acho que... Você não acha também, Edu, que tudo evoluiu num sentido assim? A gente ainda caminha... A gente ainda é formiguinha perto do que a gente quer chegar. Só que eu lembro da primeira parada gay de São Paulo, eu fui. Tipo assim, se a gente parar pra pensar, a gente quando a gente tinha 20 anos, não tinha essa tanto de opção de coisas gays de São Paulo, igual tem hoje. Nossa, São Paulo pra noite gay, acho que é uma das melhores noites do mundo. Antigamente tinha o quê? Um barzinho talvez, uma boate. E umas coisas meio escondidinhas, né? E não era tão evidente assim. Verdade. A gente, da nossa geração, abriu uma clareira assim pra esse pessoal que tem 25, 20, 20 anos. Então, uma coisa que eu tava entrevistando, falou assim que a nossa geração não é a primeira geração, obviamente, que tá na luta, brigando pelos nossos direitos. A gente tem aí uma geração muito anterior. Porém, a nossa geração é a primeira a estar lutando das redes sociais com essas coisas, tipo, pelo nosso movimento. Sim. E meu sonho é ver também essa geração desses meninos mais novos e tal, dizendo a mesma coisa lá na frente. Porque aí significa que a gente tá evoluindo mesmo, entendeu? Imagina que delícia pra quem é adolescente hoje, gay, você ter aplicativos pra conhecer as pessoas. Sim. Na nossa época era muito escondido. Mas eu vejo, eu analiso muito assim, eu vejo jovens, adolescentes, a forma como eles se relacionam. E esse tema entre eles é muito mais tranquilo hoje. Não tem, assim, antigamente ninguém falava, assim, pra você sair do armário, pra você falar, era uma coisa, era um acontecimento. Hoje é tudo muito fluido, né? Tudo muito tranquilo. Então, essa evolução eu já vejo, sabe? Você começou com festa hétero e foi pra festa gay? Comecei com festa hétero. Tá. E fui pra festa gay. E aí quando você foi pra festa gay e falou, epa, festa gay, vai me render aí? Quando eu comecei a frequentar, né? Que depois, acho que eu tinha uns 21 anos, a primeira festa, a primeira balada gay que eu fui em São Paulo foi o The Edge de sexta-feira, que era maravilhoso, lembra? Maravilhoso, lembro. Nossa. Aí comecei a ir no Ultralounge. No Ultralounge eu conheci as pessoas do meio. Conheci você, conheci o André Almada, conheci o Beto Sintra, conheci o Bob Young. E aí a gente começa a frequentar e é uma coisa que eu nunca larguei e comecei a fazer. Nossa, fiz iate muitos anos. Fiz Lions muitos anos, acho que uns nove anos. Quais boates que foram anunciadas que fecharam, Edu? Você sabe me dizer? Tipa, The Week foi fechada. Sim. Agora, eu não sei se eu... Eu acho que tem... A Lions, por exemplo, parece que tinha fechado. Mas eu acho que pode voltar. Estou dando um spoiler. Você acha que pode voltar? Eu acho. Ai, que maravilhoso. Ouvi dizer. Iate continua aberta. Iate está aberta num formato bar. Não trabalha mais com eles, tá? Hoje eu cheguei num formato assim, que a gente... Eu fiz muita festa. Festa cansa. Aí te estraga e tal. Aí chegou uma hora que eu comecei a cobrar muito pra fazer RP. Aí algumas pagavam, outras... Eu falei, bom, eu acho que eu tenho que fazer uma festa minha, né? Comecei a fazer festas minhas. E cheguei nesse formato de não trabalhar mais tanto pros outros e fazer festa minha. E aí, hoje em dia, por enquanto, eu faço só a toca. Eu fiz... Eles me chamaram na segunda edição. E a gente mudou muito da primeira pra segunda. A gente cresceu muito. E aí eu virei sócio da toca. Maravilhoso. Então, estou só com a toca por enquanto. Mas a toca... Já pode fazer agora? Já pode fazer. Vamos fazer agora dia 6 de novembro. Eu não sei que dia vai ao ar, mas enfim... Tá, não vai antes. Mas tudo... Tá tudo certinho. Tudo certo. A gente vai seguir regras. A gente tá sempre de olho no que o governo e a prefeitura estão divulgando. A gente tá seguindo todos os... Edu, mas me responde uma curiosidade. Por exemplo, igual da The Week. Que o André fechou a The Week. Mas quando, se Deus quiser, a pandemia vai acabar. Vão ter que ter outras The Week, não? Porque tem isso público. O que eu acho? Que a gente tá passando por um momento de restart. A noite de São Paulo vai começar do zero. Tanto que, neste momento, eu tenho visto formatos e festas muito diferentes do que eu já nunca vi isso. Então, tem um monte de festa nascendo. Ainda com todas as restrições e tal. Mas um monte de festa nascendo. Festas menores. A gente vem de um... Antes da pandemia, o negócio era festa. Não mais club, né? Você não vê mais club, quase. Festas itinerantes. O que é club? Club, é aquilo. É uma balada que você sabe que toda sexta-feira ou todo sábado, todo fim de semana, você vai encontrar aquela festa. A ideia de club é assim, um clubinho. Entendi. É um clubinho. Você vai encontrar as mesmas pessoas. Mas você acha que antes da pandemia, já estava acabando isso? Já. Estava começando a festa? A gente já estava nesse processo. Já não tinha mais esse... A noite de São Paulo vai mudando e é tudo muito imprevisível. Mas já não tinha mais isso, né? Aí, o que a gente estava vendo eram as festas bombárias. Essas festas itinerantes que acontecem cada hora em um lugar e tal. Com a pandemia parou tudo, agora eu estou vendo um monte de festa nova, pequena nascer. Entendeu? E você acha, então, que por enquanto o futuro vai ser isso? Vão ser festas? É. Eu acho que quem chegar agora com bala na agulha e fizer assim, pronto, vou abrir um clube, uma casa maravilhosa, vai sair na frente. Porque é diferente de tudo que... Adoro ir na contramão, é diferente de tudo que está acontecendo. Mas ainda tem que esperar um pouco também, não tem? Tem que esperar um pouco. Tem que esperar a pandemia acabar. Tem que esperar para entender como é que vai ser a eleição do ano que vem. Ninguém está seguro para fazer esse investimento agora e é compreensível. Mas eu tenho visto muitas festas novas nascerem. É isso, assim. A noite de São Paulo vai começar do zero. Eu acho que acabou aquela história da cultura VIP, da lista VIP, do mailing VIP, de dar VIPs para as pessoas, porque a gente ficou dois anos, o setor de eventos ficou dois anos parado, a gente precisa retomar e a gente precisa do mínimo de colaboração e de incentivo do público. Bom, quero logo que tenha, que nasça logo esses... Que a gente possa sair, divertir bastante. É isso. Muito obrigado, Edu. Eu que agradeço, adorei. Obrigado. Obrigado.